Começou hoje a capacitação dos novos visitadores do programa Primeira Infância Melhor, o PIN. Os 10 novos profissionais vão integrar a equipe que já atua no bairro Canudos, atendendo mais de 300 famílias. O programa Primeira Infância Melhor possui equipes que atuam nas vilas Kipling, Marisol e Getúlio Vargas, no bairro Canudos, estimulando o desenvolvimento integral das crianças. O PIN, que agora passa a contar com mais 10 visitadores, que iniciaram a capacitação nesta terça-feira. Então, nessas primeiras 20 horas de capacitação, a gente vai estar passando mais aspectos institucionais do programa, também trabalhando questões do bairro, a história do bairro, o preenchimento dos censos, essa parte um pouco mais institucional. Na segunda etapa, a gente vai estar trabalhando questões do brincar, do desenvolvimento infantil, da escovação de dente, do dia a dia também, do trabalho dos visitadores, questões mais práticas como a música, como a nutrição. Aí fica para a segunda etapa. Essa primeira etapa está mesclada entre essa parte institucional e algumas saídas de campo, e das mesmo lá onde eles vão estar trabalhando. Em uma parceria entre as Secretarias de Desenvolvimento Social, Educação e Saúde, hoje o programa atende 330 famílias. Com os novos profissionais, o número de residências atendidas vai passar para 580. Então é um trabalho de estimulação precoce, de acompanhamento, trabalho com as suas famílias, de poder estar trabalhando essa estimulação com as crianças, que os familiares vão estar continuando esse trabalho depois. Tem a modalidade individual na casa, grupal nas sedes e grupos de gestantes também. De acordo com a Secretária de Saúde de Novo Hamburgo, o PIN vai além de atendimento educacional e pedagógico. Acima de qualquer coisa, o programa Primeira Infância Melhor, ele pretende auxiliar no desenvolvimento da criança com as atividades técnicas, mas muito, muito mais com a possibilidade de despertar na família o amor, o cuidado, a preocupação, porque os visitadores fazem o trabalho a cada semana, mas quem convive, quem cuida, quem de fato tem a condição de demonstrar o afeto pela criança todos os dias, é a família na qual ela vive.